Acidente perto do aeroporto. Partida envolveu dois carros. Veja com Ana Bianchini. A nossa equipe está aqui no Eixão Sul, logo no final, na saída que dá acesso ao balão do aeroporto. Os bombeiros foram acionados por volta de meio dia e quarenta para atenderem a essa ocorrência. Um acidente envolvendo dois carros de passeio. A informação que a gente tem é de que cada carro tinha apenas uma pessoa, os motoristas, né? A motorista do carro vermelho foi encaminhada ao hospital de base, ela que se queixava de dor de cabeça. E a motorista do outro carro, o carro preto, também envolvido nesse acidente, também foi encaminhada para o hospital de base. A gente conversa aqui agora com o bombeiro responsável por esse atendimento e por essa ocorrência. Primeiramente, muito obrigada por atender a nossa equipe. Eu quero saber qual que foi a informação que vocês receberam no momento em que foram acionados por atendimento aqui nesse acidente. Bom, essa ocorrência entrou em nossos sistemas por volta de meio dia e quarenta, informando sobre uma colisão envolvendo dois veículos no final do Eixão Sul, sentido aeroporto. Ao chegar ao local, as equipes constataram a veracidade dos fatos e iniciaram as ações para socorrer as vítimas. A condutora do veículo vermelho, de trinta e quatro anos, foi transportada ao hospital de base, queixando-se de dores na região da cabeça. E a condutora do veículo preto, ela queixava-se de fortes dores na região do ombro esquerdo, pernas, tinha ferimentos na região dos joelhos e fortes dores também na região do pescoço. E vocês tiveram alguma dificuldade para retirar as vítimas de dentro do veículo? Como é que foi esse processo de resgate? Porque a gente percebe os carros bastante danificados, né? Sim, a condutora do veículo vermelho, ela deambulou na cena, ela saiu, fizemos o atendimento, ela se queixou de dores de cabeça e achamos por bem transportá-la ao hospital para uma melhor avaliação médica. A condutora do veículo preto, ela ficou dentro do veículo e foi necessário desencarcerá-la, assim por dizer, colocá-la na prancha e adotá-la os protocolos de trauma. Foi transportada ao hospital de base também. Perfeito, a gente também sabe que por, como teve vítima, né, o acidente, vai ser necessário uma perícia, né? Essa perícia é realizada pela própria Polícia Civil? Exatamente, depois de socorrido, a gente aciona a Polícia Militar do Distrito Federal, que faz a guarda do local, até a chegada da Polícia Civil para poder fazer a perícia e constatar com precisão o que realmente aconteceu. Perfeito, muito obrigada. A gente observa também que por conta do acidente, quatro faixas precisaram ser interditadas, na verdade, três faixas interditadas e apenas uma faixa liberada. Essa aqui, inclusive, é a faixa exclusiva BRT, né, a faixa de ônibus. Olha, Ana, não há novas informações do estado de saúde dessas duas motoristas que se envolveram nesse acidente, ali pertinho, a caminho do Aeroporto Internacional de Brasília. Mas foram levadas para o lugar certo, para o Hospital de Base de Brasília. Mas foram levadas para o Hospital de Base de Brasília.